Terceiro bloco do Só Esportes, eu tô de volta e é só alegria aqui no intervalo, né, gente? Você nem imagina o que acontece por aqui. A gente tem que rir de Ramon Salgado, de Paulo, porque a briga que rola aqui no ar rola no intervalo do mesmo jeito. Paulo Roberto e Ramon Salgado, os caras são brincantes. Tem que rir dela, viu, gente? Uma dica pra você pra descontrair Casa do EPI, lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe pra você que está procurando emprego, a Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Não perca tempo, envie o seu currículo para currículos.com.br. Eu quero falar aqui sobre uma notícia que Ramon Salgado tá doido pra dar. Ah, Ramon falou que é baseado em dados lidos, né? O Serginho vai falar só até onde sabe, né, Serginho? É, ué, Luan... Ninguém inventa, ninguém inventa, a gente só pode falar o que sabe mesmo. O que saiu, né? O que saiu? O que saiu? Está no Globo... Globosport.com, que o Atlético Sorocaba veio através do seu vice-presidente Valdir Cipriani. Ele já colocou a boca no Tromano que vai cobrar do Atlético 800 mil reais, que há 15 meses está atrasado. Ameaçou de ir a FIFA... Ameaçou de ir a FIFA pelos 45% dos direitos econômicos que o Atlético adquiriu do Luan. E adquiriu da seguinte forma, gente. Ele não adquiriu... O Luan estava na Ponte Preta. Ponte Preta. Mas a Ponte Preta ainda detém 30%. Isso. 30% dos direitos econômicos. E os outros 25% são de... O Atlético Sorocaba e o Atlético Mineiro comprou 45%. Portanto, o jogador veio do Atlético Sorocaba para a Ponte Preta. Dividido em 5 prestações de R$ 400 mil. De R$ 400 mil. Estão cobrando, está no Globosport.com. É só você ver lá. Ninguém está inventando notícias. Está cobrando do Atlético uma dívida de R$ 800 mil. Já teve em Belo Horizonte? Não conseguiu? Isso é fácil pagar, gente. Fica tranquilo. É, eu também acho. Isso aí é pouco... Fica secando. Isso é pouco dinheiro para atleta. Pouco dinheiro demais? Isso é... Como é que fala? Cara, café é pequeno. Isso é um grande areia no oceano, rapaz. É? Não, só que é notícia. É notícia e infelizmente já está aí para ser dado. E qualquer dúvida, viu, pessoal? Aqui, ó. Olha o ombro do Mone. Só encostar aqui que... Pode falar aí que eu pago se tem. Pronto. É, compromisso é chamado. E eu quero saber se vocês viram quem foi campeão pela série D do Campeonato Brasileiro. Em cima do Brasil de Pelotas. Jogo dramático, né, gente? Bacana, viu? Venceu, subiu. Você esperava esse jogo? Olha aí. Olha o lance. Você esperava aí, Sérgio? Eu esperava sim. Esperava que o Tombense subisse, sim. Em jogo dramático aí contra o Brasil de Pelotas, o time mineiro levou a melhor nos pênaltis. Durante os 90 minutos, nada de gols precisou das disputas de pênaltis aí para garantir, né, Sérgio? Durante os 180 minutos, né? Que empatou lá também. É, isso. O grande detalhe é que esse jogo foi disputado e moria é. E aí, na cobrança de pênalti, Ramon, os gaúchos desperdiçaram duas vezes e o time de Tombos saiu vitorioso por 4x2. Que bacana, cara. Foi um negócio sensacional levar esse jogo para a Muriáé porque a capacidade do estádio de Tombos, Sérgio, uma vergonha, 3 mil torcedores. Então, não teve jeito. Parabéns. É a primeira conquista nacional desse time. Que é novo? Novo. É do empresário Eduardo Urã? É do Urã? É do Urã. Urã e o presidente está de parabéns. Acho que é 3 anos ter esse time, 4x5, 4x5. Trabalho, eu conheço bem o trabalho da Tombense lá. Já fui lá no estádio. Pequenininha, pão. Pequenininha, cidade pequena. Pequena cidade. Mas é um trabalho muito profissional que eles fazem lá. Parabéns, meu amor. A cidade deve estar em festa. Foi para a Série C. Série C. E se o Tombo se deu bem, viu, gente? Tombo ou o Tombe? Não, mas na cidade é Tombos. Tombos. Time de Tombos. A cidade chama Tombos? É. Isso aí. Tombos. Ao Tombense. Só você que fica tomando Tombos, Tombos, Tombos aí. E não sabe o que significa Tombos. Ah, mas é porque você só vê as pingas que eu bebo. Os Tombos que eu levo, você não vê. Nem eu sei, porque você nem lembra, né? Você só vê quando você está cheio de roxo no outro dia, né? Eu tomo os Tombos que eu levo. Hein, Sérgio? E se Tombos? Se deu bem, né, gente? O Boa deu aquela escorregada lá no Castelão com gols relâmpagos. O Sampaio dominou e venceu o Boa Esporte por 3x0. Vamos dar umas olhadinhas aí. Vamos bizoiar os gols aí. Vi o jogo, viu, Iara? Também vi. Vi o jogo e eu estava irreconhecível, o Boa. Os caras foram para cima em seguida, logo das 3 minutos fez o gol. Nossa, olha aí, gente. O Boa que vinha bem, né? Que ensabuada. A gente falta vontade. O Boa com empate continuava no G4. Era um negócio impressionante. Incrível. Ficaria em quarto lugar, não é isso? Mas hoje o Boa estava disputando aquela vaga com a América? Não, não. A América está em oitava. A América está a dois pontos do G4, mas tem um punhado de gente na frente dele. Mas já tem de classificado o Joinville. Não, já garantido. A Ponte Preta já é campeã. O Joinville e a Ponte Preta. O Vasco está ali para entrar. O Vasco tem 59 pontos. E era o Boa. A última vaga é que está em jogo. É, o América indiretamente está ali disputando com o Boa. Joinville 69, Ponte Preta 67. Por causa do jogo de sábado que o Joinville ganhou. Na Arena Joinville ganhou de 3x1 da Ponte Preta. Da Ponte Preta, sim mesmo. Então, é, 69, 67, 59. Não, o Joinville já está garantido. Joinville e a Ponte Preta. Estão garantidos na primeira divisão. Matematicamente. Ó, então vamos dar uma olhadinha aí nos gols, porque o América, já que nós estamos falando dele, venceu o Havaí por 3x0. Vamos dar uma olhadinha aí. E venceu bem. Venceu bem. É, venceu no segundo tempo. No primeiro tempo foi muito ruim. Depois que o Renan Oliveira entrou em campo, esse gol foi do Adalberto. Adalberto. Obina e Williams. Só no segundo tempo. Foi pênalti mesmo, viu gente? Pênalti. Pênalti. Cal. Pênalti. Obimation. Bem batido pelo Obina. Esse camarada se... Obina foi do céu ao inferno. Porque um jogo 3x0, ser expulso também é brincadeira, né? É brincadeira, né Obina? Ele conseguiu, né? Conseguiu. O último gol, uma bola enfiada do Renan Oliveira para o Williams, que tem uma velocidade, para mim, um dos melhores jogadores do América hoje, os dois melhores para mim, é Gilson e o Williams. Verdade. E o João Ricardo também é um excepcional goleiro. E no finalzinho da partida o Obina foi expulso. Reclamação. É brincadeira, né Obina? A gente não sabe passar na cabeça desses caras. É a segunda vez que acontece com o Obina. É. Pode não. O certo é que o América... Eu volto a dizer a mesma coisa, cara. Não fosse aqueles seis pontos, porque aquilo foi uma covardia. Porque não foram só seis pontos, né? É a Balu antes, né? É a Balu. É a Balu. Como eu anunciaram 21, o América deu um... Mas vocês não acreditam no América? O Serginho não quer nem saber, porque o Serginho pega no pé do América. Não, não. Eu tenho que acreditar. Faltam três jogos ainda. Lógico que tem que acreditar. E ele está apenas... Opa, o Ramon está falando eu acredito aqui, hein? É, ele gosta. Não, eu acredito no time do América. De novo. Eu acredito no time do América. É que aí não é virada, esses negócios que vocês estão acostumados a fazer em cima... Esses milagres aí, né? E remorrer. O negócio ali é o seguinte, o América depende dele. Vamos lá com ele. Vamos lá. Depende dele, não. Depende só dele, não. Ele não tem mais nenhum confronto com os quatro que estão à frente. E se os quatro vencerem, ele não depende só dele, não. Mas esse C, tira o C fora, porque o C não joga, não. Não, eu não estou falando que ele não tem, é C, não. Ele dependendo pelo seguinte, será que vão ganhar... Nós estamos sendo muito pessimistas, os outros vão ganhar todos? É. Quem sabe? Não, e o tanto de gente tem na frente dele. Se o América está fora, o América não quer se quente dos quatro, não. Olha, gente, se a gente pega no pé, ele é revoltado, tá? Não liga, não. Ele tem problema de cabeça, não tomou um remedinho, não. Mas depois do programa, ele vai tomar um remedinho dele. O Ramon vai emprestar um pouquinho da cartela dele. Não, dá no seu aí. Tira aí. Pega a bolsa lá. Olha, gente, e você conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcios de todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando melhores salários e condições de trabalho, proporcionando ainda aos seus associados, gente, assistência jurídica, médica e odontológica. Então, acesse www.sindicomg.com.br e conheça melhor o seu sindicato, viu? Não muda de canal. No próximo bloco tem mais futebol, tem tênis, tem vôlei. Não saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho